Esse vídeo a gente vai informar como desmontar esse cubo e montar, qual a chave que você vai usar, esse aqui é o cubo deórico, vem nessa paia aqui, a Gilly da ODI, vem também na 7.4 2017-2018, mais pra frente já não sei, tem que averiguar. Essa chave que você vai remover o disco, você remove o disco, quando a gente olha com um cubo desse, às vezes até assusta, se não tiver a chave correta. Você vai precisar de duas chaves, 22 milímetros, eu não tinha duas chaves pra fazer esse serviço, eu peguei essa chave, que era assim, e esmerilei ela. Passei o desmeril, ou a lixadeira, botei ela pra ser 22. Eu vi em um grupo que eu estou, mecânica apaixonada, mecânica de rua, e o pessoal fizeram de inox, o jogo que você achava, eu sei que não é barato, você vê que tem um jogo dela aqui, a última vez que eu vi na internet era 600 reais, mas não tem muita ferramenta ainda, mas o meu trabalho aqui na minha cidade atende muito bem, mas vou passar pra vocês que... você pode estar adquirindo, não precisa adquirir essas ferramentas, ou... ela exata, que é pra gente sanar, já no outro lado, vai ser uma chave 20, nesse lado de cá, pra você poder apoiar, poder remover o fônico. Você vê que essa bike, já estou vendo já, que essa bike, está sendo revisada em outro lugar, e o que que eu já observei aqui, que ela não foi desmontada. Você vê que passaram uma graxa aqui, mas muita pouca graxa aqui dentro, estou achando que essa graxa é de fábrica. vamos ver se isso é verdade, remover, guarde bem o lado que você tirou, esse lado aqui vai ser sempre o lado do disco, esse lado, o lado... tampa pó, como de fato, se ela for revisada, já vem sendo revisada em outro profissional, eu acho que por falta de ferramenta, ele não conseguiu desmontar esse cubo. um bom profissional, não existe um bom profissional sem a ferramenta. tem chegado vários cubos desse aqui, você vê que a graxa é de fábrica. acontece um cubo razoável, vamos dizer que é bom, mas acaba danificando o produto por falta da manutenção. Olha toda a limpeza, nós vamos montar novamente esse cubo. Já fiz a limpeza, agora vamos passar uma graxa no rolamento. serviço de qualidade. Eu acho que se eu fizesse um serviço mal feito, minha consciência me cobraria. Então, quando eu não tenho a ferramenta adequada, o conhecimento adequado para fazer, eu nem faço. que bom que não danificou o produto. tem chegado alguns cubos aqui, já danificado. e com isso, tampa a pó, nessa posição, essa parte com cromadinha para dentro. esse aqui, tem que fazer o serviço maior, que é o lado de cá. aqui está o eixo. lembre-se que esse lado aqui, que é o lado do disco. se você colocar aqui, não vai dar certo. o lado do disco. o lado do disco. é não deixar apertar demais. se apertar demais, danifica. a gente vai dar muita dica de mecânica. da atualidade. é mais simples, né? fiz cubo contra pedal. chega todo tipo de bicicleta. e a gente estamos aí para somar. por isso que ficou um trabalho muito fino. se você não tiver. o capricho. não fica legal. soltinho. aqui é o eixo dela. tem um vídeo como instalar ele. não vou instalar na bike agora. o vídeo não ficar longo. mas se você procurar no canal. tem um vídeo como instalar. esse eixo. o eixo. e o eixo que está pronto. vou colocar o eixo depois. algo muito fácil de fazer. fica um alerta, né? um profissional. você escolher bem o profissional. conhecer bem o profissional. eu acho um desrespeito com o cliente. ter um produtor caro. uma bike cara. essa bike aqui. e fazer um serviço. dessa maneira aqui. eu acho que o caráter está acima de tudo. como eu falei anteriormente. eu. se eu não fizesse o serviço na bike. eu ia falar para o cliente. eu não tive condições de fazer. acho que o caráter está acima de tudo. nós profissionais. temos primeiramente. andar com o caráter. para que as coisas venham a seguir bem. são atributos. que o empreendedor. profissional. tem que ter. então. esse seu joinha aí. compartilhe esse vídeo. até o próximo vídeo. o próximo vídeo.